Larissa anunciou o término do namoro com Fred, do canal Desimpedidos, no último dia 26 de maio depois de pouco mais de dois meses de relacionamento. As imagens foram divulgadas pelo jornalista Léo Dias e viraram assunto nas redes sociais, nesta terça-feira, 6. — Ai, eles são lindos, eu Chippo — comentou uma pessoa. — Pelo menos esse é um gato — alfinetou outra. — Que Alves brava nesse momento, escreveu mais uma, relembrando a fé que a atleta influenciadora teve com Mussi no passado. Após serem vistos juntos mais de uma vez, fazendo com que os fãs suspeitassem de um possível um romance, Larissa Santos e Rodrigo Mussi foram flagrados aos beijos na festa organizada por Tainara Oggi, o já tradicional entre os famosos São João da Thai, que acontece no mês de junho no Maranhão. — E aí — E aí — E aí Obrigado.